E recebereis poder 7 de novembro, sem excitação. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Atos capítulo 1, versos 6 e 7 Os discípulos estavam ansiosos por saber o tempo exato da revelação do reino de Deus. Mas Jesus lhes diz que eles não podiam saber os tempos e as estações, pois o Pai não os revelou. Compreender quando o reino de Deus devia ser restaurado não era a coisa mais importante para eles saberem. Eles deviam se encontrar seguindo o Mestre, orando, esperando, vigiando e trabalhando. O que era essencial para uma bem-sucedida experiência cristã nos dias dos discípulos é essencial em nosso tempo. Respondeu-lhes, Esta é a obra em que nós também nos devemos empenhar. Em vez de viver na expectativa de algum tempo especial de excitação, cumpre-nos aproveitar sabiamente as oportunidades presentes, fazendo o que deve ser feito para que almas sejam salvas. Em lugar de exaurir as energias de nossa mente em especulações quanto aos tempos e as estações que o Senhor estabeleceu por seu próprio poder e reteve dos homens, nós mesmos devemos rendernos ao domínio do Espírito Santo, cumprir os deveres atuais, dar o pão da vida não adulterado com opiniões humanas a almas que estão perecendo pela verdade. Satanás está sempre pronto a encher a mente com teorias e cálculos que desviam homens da verdade presente e inabilitam-nos para dar a mensagem do terceiro anjo ao mundo. Satanás está sempre pronto a encher a mente com teorias e cálculos que desviam homens da verdade. Satanás está sempre pronto a encher a mente com teorias e cálculos que desviam homens da verdade.